Eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal, através de consultas, através de consultas, vamos dizer, informais, alguns ministros já se manifestaram que aquele que foi assinado não pode mudar. Seria muito ruim para o país, para outras empresas que desejassem fazer através da partilha, poderiam achar que o país poderia mudar no curso do processo. Não é bom. Agora, o que nós estamos discutindo hoje é a partilha com estados e municípios do Brasil. Eu acredito que o Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo menos, e alguns estados e poucos estados recebem muito já. Ou, por exemplo, da partilha do petróleo explorado em terra e nas águas. As rasas do mar, só o Rio de Janeiro recebe 70%. Tem estado do Rio, tem município do Rio, recebe mais do que três estados do Brasil. A sua renda é tão grande que eles não têm o que fazer com o dinheiro. Eu brinco muito, digo que qualquer tempo eles vão fazer calçar as suas ruas com pedra de ouro, ao invés de calçamento, pedras. Por isso, eu acredito que precisamos cada vez mais tornar o país igualitário, fazer justiça tributária, justiça fiscal, fazendo com que essa distribuição seja mais equânime. Por exemplo, no Rio do Petróleo, do pré-sal, nós desejamos, nós do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, uma parte do Sudeste, uma parte do Sul do país, desejamos que esse rolo seja definido. Já esse texto concedido, esse texto também nós tenhamos a mesma participação colocada agora nesse relatório, nesse parecer do Henrique Eduardo Alves, do relator deputado Henrique Eduardo Alves. Nós queremos, porque esse é um acordo que será bom para todos. Se o Rio e o Espírito Santo, que têm tido uma posição muito antipática, hoje aí criaram um clima de grande animosidade na Câmara, forem a votos, eles vão perder por mais de 350 a 100. Vai ser uma diferença tão grande, nunca vi uma manifestação tão grande a favor de uma tese e tão contra esses que querem tudo e já tiveram tudo e continuam querendo tudo. Portanto, nós queremos um entendimento, mas se não formos um entendimento, nós vamos derrubar também o rolo já concedido em terra para que a gente possa também fazer uma divisão equitativa proporcional proporcional ao EPM e ao EPE dos Estados. Sabe-se que o Brasil é um país desigual, em que as regiões sul e sudeste são bastante desenvolvidas. O centro-oeste tem sido desenvolvido bastante ultimamente, mas o norte e o nordeste continuam com as mesmas desigualdades que tinham antes. Por isso, conceder mais a quem tem menos é uma condição importante para podermos equilibrar cada vez mais o nosso país e fazermos uma sociedade que desejamos construir, cada vez mais justa, mais fraterna, mais disputiva e mais desenvolvida. O senhor acredita que com essa discussão em plenário, que provavelmente será amanhã, haverá mudança no projeto final? Acredito. Tranquilamente, não tem uma menor dúvida que vai haver mudança. E uma grande mudança, uma grande mudança. Se o Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão isolados, desejarem um entendimento, eles concedem imediatamente que a partilha de um terço do petróleo pré-sal já concedido seja dividido no modelo que o relator colocou no seu parecer. Se eles não quiserem, eles vão perder tudo. Então, eu acredito que era melhor para todos, que essa casa é do amplo entendimento, é a casa da conciliação, é a casa do diálogo. E se eles não tiverem esse entendimento, esse diálogo, nós iremos para a votação e será muito desastrosa para o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quero combater com a maior veemência possível as declarações do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que disse que os governadores do Norte e Nordeste querem roubar o Rio de Janeiro. Governador, tenha mais respeito para os seus colegas. O senhor é um homem que administra um Estado importante do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Tenha respeito, porque para ser respeitado, precisa se respeitar. Porque senão, nós seremos obrigados com quem com o ferro fere, com o ferro será ferido.